Aqui eu estou dando andamento a esse processo de restauração dessa peça de cimento e aqui está uma situação onde eu vou colocar diretamente o betume da judéia nesta peça aqui sem passar o primer, porque é um produto à base de petróleo resistente para a técnica que eu escolhi, vai funcionar sem passar o primer. Você vai passar diretamente o produto puro em toda a peça.